Aqui na fazenda vamos imitar O andar dos bichinhos vem com a gente brincar Imitando os animais Imitando Imitando o cavalo Imitando os animais Imitando Imitando a aranha Imitando os animais Imitando Imitando um coelhinho Imitando os animais Acompanhe tudo Acompanhe tudo Vocês no meu canal Beleza? Amanhã a gente vai falar muito de legal Tchau Beijo para todos Imitando Imitando o que você quiser Imitando os animais Imitando Imitando o leão Imitando os animais Imitando Imitando abelha Imitando os animais Essa vai ter que eu tirar o leite Imitando os animais Da branca Imitando os animais Imitando o cavalo Imitando os filhos Imitando os filhos Você tá ansiosa pra tirar o leite da vaca? Tem que apertar, 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 apertar. E é lindo. Imitando os animais. Imitando a aranha.